Eu só quero encontrar o coração de verdade, eu só quero encontrar uma prosperidade Eu só quero encontrar o que é de verdade, mas acho que não tem Eu acho que não tem Eu acho que não tem ninguém de verdade Hoje pouco é uma naturalidade E aí, MG Nara na voz, o nome da música No Love com o feat de Lyunaro Lyunaro e MG Nara aí com a música No Love em 3, em 2 e em 1 Corrente brilhando, o relógio estralando, o copo cheio e armado até os dedos Trazer o react consciente Então já clica, se inscreve, compartilha e fortalece Let's get it Eu tentei fazer nós continuar Você não aceitou a gente, mas agora eu tô aqui pensando Como é que a gente vai tá com esse segundo plano Parece que você não aceitou Quando eu disse que nisso tudo acabou Eu tentei te fazer bem Mas você não olhou mais pra mim também Eu sei que você não é globo, mas é tudo que eu procuro O teu olhar me deixou bastante seguro Você me satisfaz e você é o meu mundo Eu só quero te encontrar Eu só quero poder te abraçar Eu só quero poder te abraçar Eu só quero te encontrar Eu só quero poder te abraçar Só quero poder te encontrar, espero poder te abraçar Parece que os momentos são únicos, mas parece que não é nada normal Parece que tu é paranormal, yeah Você me deixou no momento que eu mais precisei Parece que você já sabia que eu era emo, depois que eu não tinha dinheiro você me deixou E por cima ainda me trocou, parece que não é algo na realidade Meu mano sabe na naturalidade, parece que hoje não tem de verdade Eu só quero encontrar o coração de verdade, eu só quero encontrar uma prosperidade Eu só quero encontrar o que é de verdade, mas acho que não tem, eu acho que não tem Eu acho que não tem ninguém de verdade, hoje pouco é uma naturalidade Eu só queria manter minha mente fora disso, mas a minha mente me tortura e eu culpo isso Mas não dá, meu coração não é impressionante Meu coração também não para de chorar De chorar Eu só quero te encontrar Eu só quero poder te abraçar Eu só quero poder te encontrar Eu só quero poder te abraçar E está aí no Love aí com o fit de Leonardo, Emigenara, Emigenara e Leonardo Dois timbres de voz aí parecidos demais Mas aí a qualidade de cada um se destaca insanamente Insano, a rítmica, o flow, o encaixe perfeito da voz do moleque Leonardo aí com Nara Ficou absurdo demais Esse clipezinho aí também Simples, mas feito aí A qualidade boa também E a música insana com esse ar árido aí Esse clipe Qualidade do começo ao fim Letra, beat, rítmica, fit, vozes Tudo perfeito demais Parabéns, continuo na vibe Obrigado que vocês estão muito longe aí Gostou? Clica, se inscreve, compartilha Quanto mais gente, mais like, mais longe vai Fiz Deus com Deus Fui! Fiz Deus com Deus